Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a vossa excelência, cumprimentando os demais cobertos, o PSB vai votar a favor da PEC 10. Nós votaremos a favor dessa PEC por uma razão muito simples, presidente. O risco que se coloca para a economia brasileira é de extrema gravidade, é o risco de uma crise sistêmica, é o risco de uma quebradeira geral e quando se fala de bancos, presidente, nesse momento, existe o risco, que é o mais grave de todos, de quebra de bancos pequenos e médios, que são bancos que existem no interior do Brasil e que têm muitas vezes as carteiras de empresas que dão crédito para pequenas, micro e médias empresas, que são bancos importantes também para o funcionamento da economia brasileira. O que poderia haver de pior nesse momento seria uma crise sistêmica, uma crise em toda a economia brasileira e que fosse contaminando um setor a um, de forma que daqui a pouco a economia quebrasse e nós entrássemos numa deflação e, portanto, o país não conseguisse reerguer sua economia na saída da pandemia. Esse é um risco muito grave, muito sério, é o que pior pode haver na economia brasileira nesse momento e, sobre isso, hoje é um importante artigo da economista Mônica Debole, publicada no jornal Estado de São Paulo, que mostra como essas medidas que estão sendo aprovadas hoje na Câmara são importantes e como evitar o risco da deflação é importante também. Quando a gente protege a economia, a gente está protegendo os empregos e, portanto, a vida das pessoas que dependem disso, que dependem desses empregos. Não se trata de uma proteção meramente das empresas ou de uma parte do sistema financeiro, que é importante para a sobrevivência dessas empresas. Seria muito bom se fosse possível separar de forma maniqueísta uma coisa da outra. No entanto, se as empresas, se os pequenos e médios bancos quebram, se as micro, pequenas e médias empresas quebram, os postos de trabalho são fechados e as pessoas não recebem mais salário e não têm mais dinheiro para comprar comida e remédio. Então, por essa razão, o PSB, com toda consciência, com toda tranquilidade, com toda segurança, vota a favor dessa PEC. O Senado colocou alguns critérios importantes para que não se falasse em compra de títulos podres. Os títulos que podem ser comprados são títulos classificados, como foi debatido nesta casa na última sessão. Houve um destaque para retirar a classificação de títulos. Isso foi rejeitado, foi mantido a classificação. Portanto, é com esse espírito, é com essa motivação, com essa intenção que o PSB vota a favor da PEC 10 e não obstruirá a sua votação. Conforme acordo que fizemos, nós não vamos obstruir a votação, porque entendemos que atrasar. Isso também pode colocar em risco a economia, as empresas, os empregos e, portanto, a vida das pessoas. Muito obrigado, presidente.